E aí e veja meus amigos que localidade linda aqui é paisagem belíssima aqui na cidade de Viçosa que verde lindo né pessoal e a natureza natureza é bela demais a gente vê aqui a natureza é muito linda é aqui em Viçosa Lagoas olha que tarde linda pessoal aqui ó a tarde tá maravilhosa aqui na cidade o entardecer lindo e veja que maravilha meus amigos é uma maravilha meus amigos e minhas amigas E aí